Tailândia Podcast e Portal Conteúdo ressurgem aqui na primavera, no mês de setembro. Ainda nem é primavera, mas é aqui no mês de setembro, para falar que tem nova temporada do Quem Faz Arte. E hoje eu recebo ele, que veio de Gravatar, Pernambuco, passou por esse Brasil inteiro, está aqui em Ceilândia, no Distrito Federal. Alexandre Lino, boa tarde, que bom te receber. Boa tarde, Josué, é um prazer imenso. Nós temos aí o que? Um intervalo de cinco anos. Cinco anos. Do bora marcar e a gente não marca. Pois é, pois é. E o reencontro que Valdisney promovendo isso é sensacional. Coisa maravilhosa, né? Você está em Brasília, nesse período de cinco anos, para apresentar a mesma peça, mas com outro foco, com um foco quase de celebração, cara. É, é. É uma história muito bonita, né? Porque você conhece o porteiro no início da trajetória, né? Eu estreiei em 2017, então no ano seguinte eu já estava aqui, no primeiro semestre do ano seguinte. Então tinha um percurso ainda a ser percorrido, né? Imagina, são seis anos de porteiro ininterruptos, mesmo na pandemia, trabalhando, fazendo o Valdisney interagir de forma virtual com o universo corporativo. Foram tantas experimentações. Então você conhece o Valdisney começando a trajetória, né? Olha que doido, porque na época a peça já se colocava muito forte, muito presente e muito contundente dentro do cenário teatral. Ela estava circulando, veio para Brasília, mas ela já tinha aí, em um ano, um ano e meio de trajetória, um reconhecimento. Tinha, tinha. E isso aconteceu daquela forma inesperada, né? Enfim, como é a arte, como é tudo, né? A gente não tem uma dinâmica, uma matemática que diga o que vai ser bem sucedido, o que não vai ser. O porteiro foi assim, a gente começa num espaço de 50 lugares, no Rio de Janeiro, no Sesc, Tijuca, numa sala 2, sala alternativa. E na segunda semana do espetáculo, para a nossa surpresa, a gente vendeu e esgotou a temporada inteira, que era de um mês e meio, dois meses. Isso foi uma surpresa para o Sesc e para nós também. A gente não imaginava o que ia ser, né? A gente estava propondo ali um espetáculo que é uma reunião de condomínio, que interage com o público, que 10 pessoas vão virar personagens. Você não faz ideia, você não sabe se o público vai comprar essa brincadeira. Essa que é a verdade. E quando é que você entendeu bem assim? Comprou. O público comprou a brincadeira do porteiro. Lá no Sesc mesmo, no primeiro ano, já em 2017, eu já fiquei muito espantado com a relação, né? A primeira sessão, é interessante que o primeiro espetáculo no dia 8 de setembro de 2017. Olha só que a gente está falando de primavera de novo. Está tudo se repetindo. Então, nesse dia, eu tinha uma equipe imensa para cobrir a assessoria de imprensa e eu falei, vou filmar a primeira apresentação. E é essa quando eu preciso revisitar e eu dou uma olhadinha. E na primeira apresentação, eu falei, caramba, o público comprou de cara essa ideia, essa proposta. Eu vim entender ali e falei, cara, de fato o teatro é um ato de comunhão, né? Sim, sim. De fato, o público quer também fazer junto, criar junto, né? Ele se diverte não só em estar assistindo aqui, ele se diverte de brincar também de fazer teatro, né? Isso é fantástico, porque também denota o quanto você se divertiu na pesquisa e nas suas experiências anteriores com o teatro. A gente está em 2023. Eu não posso saltar para 93 como quem faz bem assim, um, saltei, 30 anos. O que que rolou? O que que acendeu essa chama? O que que fez você sair do lugar onde você morava para tentar fazer teatro, fazer arte em outro lugar do país? A gente sabe porque muitas pessoas no Brasil fazem esse movimento para o sudeste. Só que esse movimento, ele é cheio de aventuras que para Lamas do Sucesso define muito bem quando fala que Rio, às vezes, é uma cidade de braços abertos com os punhos fechados. Como é que foi se aventurar e entender o desafio de produção? Porque você se define como um artista produtor. Agora eu penso, quando é que vem essa definição? Vem depois de muita labuta, né não? Muita. Bom, eu sou da época analógica, né? Nós estamos falando de 1993, né? Então, nós estávamos ali no consumo das revistas ainda, dos jornais, né? Esse era o nosso material de conhecimento, né? E os livros, etc, tal. E a televisão ali dando um panorama da ideia do que é o Brasil, né? E especialmente essa ideia do que era o Rio de Janeiro. Uma ideia muito mentirosa, né? Era a ideia do Manuel Carlos, né? Era a ideia de Helena andando no calçal dando leblon e dizendo, olha, o Rio de Janeiro é isso aqui. Então, é evidente que um garoto do interior, do agréstico pernambucano, olhando pra aquilo e falando, caramba, não existe lugar como o Rio de Janeiro, meu, né? Eu quero esse lugar aí, eu quero essa mágica toda. Então, existiu o desejo já de uma carreira artística, começou os seus primeiros passos, os amadores, brincando lá na igreja, nas ruas, enfim, com os colegas. E eu tinha essa possibilidade, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou pra São Paulo, eu vou pra Salvador, Recife, eu tinha uma relação, mas era muito discreta, eu tinha opções, né? Pra onde eu vou? Nenhuma delas me dava nenhuma estrutura, pelo contrário, era uma aventura em qualquer um desses lugares. Sim, sim. Mas, enfim, eu tinha meu irmão que tava no Rio já, enfim, já percorrendo uma trajetória um tanto também delicada, difícil, em busca de fazer arte. Eu falei, eu vou pro Rio porque eu tenho pelo menos algum referencial. No que meu irmão falou pra mim, cara, não vem. Entendi. É uma roubada. Você não sabe o que é a vida. É, 18 anos, né? Eu tinha 18 anos, você não sabe o que é a vida. Eu teimei com ele, eu falei, eu sei. Imagina, né? O que foi? Nada. Então, eu cheguei no Rio, literalmente, eu brinco sempre, eu sempre associo muito com tantos outros conterrâneos, com os porteiros, etc e tal. A minha bagagem não veio com outra coisa que não fosse esperança, sonho, desejo de realização. E bom humor, cara. Alegria, né? Isso é uma característica muito do meu povo, né? O nordestino tem isso por natureza. A gente gosta disso, né? A gente gosta de ser feliz, mesmo na dor. Sim. Então, eu chego no Rio e aí, meu amigo, aí começa a aventura pra valer, né? Porque é exatamente isso. Os paralamas estavam cobertos de razão. E audiovisual em 93 era novela. Novela e entretenimento de programa. Não tinha essa gama que a gente tem hoje do audiovisual com tantos braços, tantas vertentes. Como é que foi, então, pra você? Que aventura foi essa? Foi uma aventura mais pro teatro ou uma aventura que mesclou com o audiovisual? Eu já tinha descoberto o teatro lá em Gravatar, apesar da minha cidade até hoje não ter um teatro. Que pra mim é dolorosíssimo. E hoje a população, como já tem um reconhecimento maior do meu trabalho, enfim, e celebra a minha figura quando eu tô na cidade, meio que já me coloca essa responsabilidade. É você que vai trazer algumas coisas artisticamente falando pra cidade. É uma responsabilidade que eu gosto, eu assumo. Sim. Mas não tinha. Então eu descobri o teatro muito por acaso, né? Assim, quase... A gente faz teatro quando criança, né? A gente imita, né? E assim, como tantas outras cidades do interior ou de periferia, o nosso contato com teatro, ele se data bem na igreja. Porque é onde chega uma coisa que é entre o entretenimento e a religiosidade. Você mistura, porque não tem um centro cultural, é ali que você vê gente da tua idade e faz teatro assim. Exatamente. Você chegou no ponto, assim. Eu descobri o teatro de uma forma um pouco melhor organizada, pra além da escola, pra além das brincadeiras com os colegas, na igreja. Os mormons da Igreja Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias, bateram na minha porta um dia e falaram, olha, você não quer conhecer a igreja dos mormons? Eu falei, não, obrigado. Ele falou, olha, mas lá a gente tem algumas atividades. Eu falei, que atividade? Ele falou, a gente faz teatro lá na igreja. Eu falei, bom, agora eu quero conhecer a igreja. E foi lá que eu fiz a primeira experiência, a partir de uma música do Ivan Liss, a gente criou uma dramaturgia qualquer, a partir da música Desesperar Jamais, a gente criou uma obra em cima daquilo, encenamos e teve um festival e foi o primeiro prêmio que eu ganhei na vida em teatro. Então, dali pra frente, eu entendi que aquela relação que eu tinha amadorística era muito mais séria do que eu pensava, que já existia uma centeira de, olha, isso aqui é sério, isso aqui pra mim tem uma outra conotação que é apenas um divertimento, não é só isso. Eu comecei a entender muito cedo que esse seria o caminho. Então, a partir disso, eu, obviamente, associei essa ideia com a ideia do circo, que era a única manifestação que tinha na minha cidade, e um pequeno cinema. Minha cidade tinha um cinema que exibia os filmes dos Trapalhões, e eu tinha esse privilégio de meu pai me levar pra ver filme dos Trapalhões. Então, o cinema já tinha esse lugar também na minha vida, né? Um pouco do circo, um pouco do cinema, o teatro que eu experimentava, e a televisão, que era o fascínio, né? O grande fascínio. Então, eu chego no Rio querendo ser ator, querendo desenvolver e potencializar esse encontro com o teatro, esse prazer avassalador que eu tinha descoberto, que coisa extraordinária é essa atividade, mas também com um horizonte mais amplo, dizer assim, não, também quero, tem outras possibilidades dentro da minha área que eu quero descobrir também. Meu irmão morava, meu irmão se chama Tom Pires, que também é ator, produtor, diretor, e o Tom chegou pra mim e falou, não vem, não vem por quê? Ele falou, ele não tem como te dar suporte nenhum aqui, cara. Cara, eu vivo de forma precária. Ele falou, você não entende, você não sabe o que é isso. Eu falei, sei. Ele, não sabe, cara. Não sabe, fica aí onde você tá. Eu falei, não, eu vou. Bom, então vem. E meu irmão morava, eu fui morar junto com ele, num pensionato no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde moravam, tinham quatro quartos, com quatro pessoas, tinham duas belichas em cada quarto. Eram 16 pessoas desconhecidas. Misericórdia, porque não tinha o conceito de hostel ainda. Não, 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 era derrubada mesmo. E aí era gente de todo tipo, assim, você pode imaginar. Eu imagino, eu morei sabe onde? Lá no Espigão, perto, lá na Cruicica, né? Sim. Que é a cidade dos figurantes. O que acontece? Todo mundo que tenta uma carreira em televisão, ou quer pelo menos entender como é que é o mecanismo, cai lá no Espigão. Não sei como é que é isso hoje. Sim, sim. Mas era uma república com pessoas totalmente diferentes, com criações totalmente diferentes, só que um fazia a novela das seis, outro fazia a grande família, outro fazia a linha direta, e você ficava no meio daquilo. E enciumadíssimo, quando o agente ligava só pra um e falava, ó, amanhã tem grande família. E você que era da mesma agência, ficava assim, me coloca, me coloca. Então é uma aflição, porque pra pagar o aluguel todo mundo tinha que gravar, então a gente torcia pra todo mundo gravar em conjunto. Olha que doideira, né, Helena? Você chegou a fazer figuração? Não, não cheguei. Eu acho que talvez uma experimentaçãozinha muito rápida, e por engano, que alguém me chamou pra fazer uma participação num filme, e quando chegou lá não tinha participação nenhuma, era mentira. Eu fui aquele boi de piranha, sabe? Quando eu vi, eu tava lá, eu falei, ué, mas cadê? Não tem, não, não tem. É aqui no fluxo. Eu conheci uma atriz, há muitos anos, que ela disse que em 85, ela tava lá no Rio de Janeiro, como quem não quer nada, na Urca, assistindo a gravação de uma novela. Botaram ela pra gravar a novela, ela ficou assim, gente, que novela é essa? Aí ela tava fazendo figuração em A Gata Comeu. Eu falei, mulher, coloca isso no teu currículo, porque por mais que você tenha feito uma coisinha de nada, você fez uma das novelas mais louvadas da televisão brasileira, que mais entraram no cenário cult de televisão, que é A Gata Comeu. Então esses acidentes também são super curiosos, né? Sensacional. Que massa. A Gata Comeu com Juliana Martins, minha amiga e irmã. Sua amiga, verdade. Uma vez ela mandou mensagem, acho que foi no WhatsApp, numa conversa nossa, que eu falei assim, cara, a pessoa que fez A Gata Comeu e Vamp, ela pode tudo. Então, não vou nem contra-argumentar. Pede o que você quiser, né? O que você quiser. Estamos lá no Rio. Começou a fazer teatro como no Rio. É nisso que eu quero chegar. É isso aí. Então, vamos lá. Meu irmão, tu já tinha alguma história com o teatro? Ele vinha da formação da escola da Rosane Goffman, etc. Já tinha o grupo dele, ele tava saindo da escola de teatro, de formação. O espetáculo dele super bem sucedido, acabou indo pra Portugal. Foi um acontecimento a formação dele. Mas isso é a história do meu irmão. Sim. Imagina, né? A história dele, não era minha. Ele já tinha me dito, não vem pra cá. Eu vim, então, agora é contigo. Foi exatamente o que ele me falou também. Agora, eu já te apresentei aqui, o caos está estabelecido. Sim. Vai embora. E aí, eu comecei a procurar, a procurar. Fui trabalhar com um atendente de loja, fazer aqueles bicos pra gente sobreviver e pagar o aluguel. E fui procurar. E aí, procurava um teste ali, outro teste ali. E a gente caiu uma série de roubadas, evidentemente, né? Fiz muito teatro em shopping, fiz muita adaptação da Disney. Anunciar coisa em posto de gasolina. Ah, meu amigo. Já me vesti de árabe, fiquei na praia de Copacabana distribuindo qualquer um amigo. Eu nem rio, eu me solidarizo e falo, é isso mesmo, irmão. É isso, é sobre isso. Agora, Filipe estar no shopping dói. Filipe estar no shopping com o figurino da peça. Tanto que hoje, além de ator também, você sabe que eu produzo também, existem umas regras pontuais e básicas pra mim. Os meus atores não se submetem, os meus amigos não se submetem a isso. Não que eu ache que isso desonra qualquer profissional, mas eu acho que o ator, acho que a gente pode estabelecer que uma outra pessoa faça isso profissionalmente e o ator seja preservado pra fazer outras coisas que lhe cabem, que são mais dentro da seara dele, né? Claro, total. Panfletando, flyer de peça, eu encontrei com uma senhora panfletando do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. E ali foi uma puta ironia que eu falei, caramba, tá aí, né? Os dois tentando divulgar aquilo que acreditam. Me dê, eu disse, seu Deus, que eu te dou da minha peça, cara. Vamos nessa viver, porque tá todo mundo acreditando no que quer, né? Eu quero que as pessoas acreditem que minha peça é boa e ela quer que as pessoas acreditem que o Deus dela tá maravilhoso. Então, no final das contas, tá todo mundo lutando por um ideal, né? E o que dá sentido à vida. E o que dá sentido à vida. Eu acho que é isso, né? A arte e o teatro, pelo menos na minha vida, ela justifica a minha existência, né? Eu falo, se a gente não encontra nada que dê esse sabor na nossa vida, fica tão chato, né? Porque a vida é difícil, né? Se já é tão penoso, a gente tem que encontrar fios de poesia nesse ofício, porque ou a gente vira uma pessoa totalmente sonhadora, ou a gente vira uma pessoa totalmente pragmática. Porque a gente também quer fazer isso que você mesmo falou. Eu não quero que quem trabalha comigo sofra tanto que eu já sofri. Então, dentro dessa minha esfera, eu não vou colocar ator pra filipetar. Ou tentar dar mais conforto. Uma coisa eu faço muito aqui em Brasília. Eu sempre combino o preço de um cachê, de um ator, num projeto que eu estou escrevendo, dentro de leis de incentivo à cultura ou de editais, eu combino X reais. Vamos supor, seu cachê vai ser 5.500 reais. Combino isso com o ator. Mas sempre dou um jeito de, na escrita, aprovar 6.500. Mil reais a mais. Esse mil reais vai ser o teu Uber. Esse mil reais vai ser a tua gasolina. Esse mil reais vai ser uma maneira de você nunca chegar atrasado no ensaio, mas não precisar tirar do teu cachê original. Isso só muda. Muda toda a relação de trabalho. O cara não tira do cachê dele mil reais de transporte. Tem que ser à parte. Só que se a gente não negocia dessa maneira, a gente não favorece um favorecimento que a gente gostaria de ter recebido de alguém antes e não recebeu. Então, como produtores, a gente faz essa meia-culpa e, ao mesmo tempo, tenta melhorar o mundo das artes. Exatamente. E criar um lugar onde o nosso trabalho, de fato, seja visto como profissão, porque ele vem perdendo cada vez mais essas características. Houve aí um impacto tão grande de demonização da nossa atividade que a gente já luta tanto que a gente nunca estabeleceu uma indústria. Essa é a verdade. Não existe. A gente perdeu o cinema. Quando você falou lá no 93, não tinha mesmo. Embrafico não tinha acabado. Então, a gente já teve tantos reveses. Ou seja, o teatro, coitado, dentro das artes, é uma das que mais sofre, sem dúvida nenhuma. Então, esse lugar que você faz, eu fico muito contente, porque é para além só da questão monetária, é além da dignificação da profissão. Total. É isso que a gente precisa. Por falar em dignificação, quando você traz o porteiro, dentro de tantas pesquisas pessoais, interpessoais, pesquisas de campo, para além de ter dado certo na primeira sessão, tem aí uma pesquisa e uma investigação do homem Alexandre. Por que você acha que a potência do porteiro identifica a gente quando a gente vê o teaser de uma peça ou o trailer de um filme? Eu passo de uma premissa que o que me interessa e onde eu me reconheço são nas histórias mais simples e das pessoas mais comuns. A minha essência, a minha síntese é essa, que é o menino do agrécio pernambucano, que falou que quero morrer sendo essa pessoa. Eu gostaria muito que me vissem por essa ótica, porque é lá que mora o meu melhor. Eu não tenho dúvidas disso. É que todas as vezes que eu resgato isso, que eu... Caramba! Sabe assim, isso é quando eu estou com minha mãe, é quando eu estou com meu pai, que continuam sendo pessoas muito humildes, muito simples. E eu falo para os meus amigos, o melhor de mim habita no lugar de ter conhecido tanta coisa no mundo, ter estudado tanto e continuo estudando até hoje, mas me faz um homem pelo menos interessante e uma luta constante para continuar sendo alguém com alguma dignidade. E todas as vezes que eu me vejo dessa maneira, é a maneira que eu falo, putz, eu ainda dou certo. Sabe assim, eu ainda resisto. Então, é fazer o porteiro, que faz parte de uma trilogia nordestina, que é iniciada com domésticas, que depois passa para nordestinos em 2015, e conclui com o porteiro, é investigar ainda mais esse lugar. É me aproximar mais das minhas raízes, é me aproximar mais das pessoas que têm uma relação de pertencimento, sabe? Eu digo que contar as histórias dessas pessoas é contar as minhas histórias também, de uma outra forma. As minhas histórias são um pouco diferenciadas, porque o meu caminho foi outro, foi para as artes, etc e tal. Mas o contexto geral, ela está permeada da mesma atmosfera, sabe? Da mesma essência. Porque agora, o porteiro de um homem só, na verdade, vai ser o porteiro de uma galera, porque você expandir da sala de teatro para o cinema, meu amigo, e aí nisso sim não cabe poesia, nisso cabe proatividade, trabalho cênico, versatilidade e muito culhão para transformar uma obra teatral em cinema no Brasil de 2023, que ainda está maltratado de 2022, 2021, 20, 19. Como que é isso pra você, esse assobiar de vem comigo pra todo mundo fazer o porteiro? Eu sou muito obstinado, né? Mesmo assim, isso é uma característica. Eu fui gestado, no início da minha trajetória, pelo Abu Janra, no Teatro Glória. E o Abu é um frasista, além de um grande homem das artes, mas um frasista genial. E o Abu, ele tinha frases que me marcaram pra sempre. Era um garoto de 20 anos, né? E o Abu falava muito pra gente, não tenham medo do fracasso. O sucesso e o fracasso são igualmente impostores. Então ele falava, qualquer mente medíocre tem uma ideia brilhante. O genial é realizá-la. Realizem. Não tenham medo do fracasso. Fracassem! O homem precisa fracassar. Ele precisa pelo menos ter um fracasso na vida. Isso era maravilhoso, sabe? É, ele quando convidou o Paulo Altran pra fazer Arthur Uy do Brecht, ele encontrou o Altran no avião, na ponte Rio São Paulo, e chegou pro Altran. Altran, eu estou montando Arthur Uy do Brecht, vou estrear daqui a 15 dias no Ducina. Vamos fazer comigo? Ele, você está louco, o Abu? Ele, Altran, você é um ator de sucesso. Fracassa, rapaz! Você precisa de um fracasso! Isso é maravilhoso, sabe? E isso chama-se, traduzindo, ousadia, né? Coragem, que isso era outra palavra que o Abu falava sempre. Coragem! Vocês têm que ter coragem! Se a juventude está perdida, não tem coragem! E eu, inquieto, aprendendo cedo, sedento por tudo, e com aquele homem extraordinário ali, eu fui pegando tudo isso e nunca mais esqueci de tudo isso. Nunca mais. Isso virou a pauta da minha vida. Então, o meu ator, ele nasce ali no Teatro Glória, profissionalmente, nos anos 2000, fazendo Patativa do Açaré. E, ao mesmo tempo, a produtora, que já estava tudo lá no Glória, com o Abu, eu falo, cara, tu é muito quieto, tu não quer colar aqui com a gente na produção e aprender umas coisinhas, não? Então, o meu ator profissional, ele se descobre junto com o produtor, com o cara que realiza, e que aí a reflexão que eu fazia sobre tudo aquilo que o Abu falava quase que diariamente para a gente, qualquer mente medíocre, se tem uma ideia brilhante, o genial é realizá-la. Eu falei, cara, eu estou entendendo isso na prática. É na prática, você entende? É na prática. É isso, é isso que a Fernanda fala, né? O ator, para sobreviver no Brasil, ele tem que se autoempresar. A Fernanda fala isso. Isso não é da minha geração, isso é desde João Caetano, que é o nosso primeiro ator profissional. Ou seja, é o que eu falei antes, nós não temos uma indústria, nunca tivemos. Então, o que nós tivemos são homens de artes e mulheres obstinados que disseram, não, daqui eu não saio. Então, quando eu e o Paulo nos encontramos, o Paulo me encontra, o Paulo Fontenelle, o diretor e o roteirista do Porteiro Filme, eu encontro o Paulo, ele foi me ver no teatro, vendo o pastor, que foi um grande sucesso na minha trajetória. E que eu quero falar, né? Por que você coloca o pastor como um documentário cênico? Não é um documentário cênico, é um documentário cênico. Por que o termo documentário cênico? Porque essa experiência parte da ideia da fidelidade com as histórias reais, com as transcrições que a gente gosta tanto como material para criar a dramaturgia da peça. Então, todo esse trabalho, que a parte começa com o doméstico, eu chamo de documentário, né? Então, por exemplo, o Porteiro, eu chamo de de reunião de condomínio, né? O substituto chamava de aula espetáculo, o pastor chamava de espetáculo culto, tudo isso cabe dentro da questão da experimentação do documental na cena. Entendi. E aí eu encontro com o Paulo no caminho, que me viu no pastor, que me convida para fazer um primeiro trabalho com ele na televisão, numa série, depois me convida para fazer uma participação no filme dele como um porteiro, mas o porteiro já dentro daquela configuração mais discreta, etc e tal, cumprindo pequenas falas, pequenas cenas, e isso eu já tinha feito algumas outras vezes também, e eu tinha já executado dois projetos da trilogia, o Domésticas e o Nordestinos, e ambos tinham sido muito bem recebidos pela crítica, pelo público, pelos meus conterrâneos, isso virou uma coisa no Rio de Janeiro muito preciosa, né? Que acabou se estendendo para outros lugares. Cara, eu estava no set com o Paulo gravando o Apaixonados do Filme, o Paulo falou, Lino, cara, você tem, esse porteiro está em você, né, cara? Ele falou, você já pensou fazer outras coisas com o porteiro? Aí a gente tomou um café, depois eu falei, vamos fazer uma peça, cara? Eu falei, tá aí a minha trilogia. Aí o Paulo segurou na minha mão, cara, aí que a gente fala, é quando a gente, são os encontros, né, eles são definitivos. É quando eu venho a Brasília a primeira vez, e não faço disso qualquer discurso, a boa passagem por Brasília não se dá apenas por um projeto que já tinha repercussão no Rio de Janeiro, né, se dá porque eu tive, porque eu tive quem me segurou a mão aqui. Você foi um desses caras, você fez um trabalho brilhante de assessoria de imprensa quando eu estive aqui. Aquela decisão nossa de abrir para porteiros levarem suas famílias para assistirem de graça, porque a peça, gente, ela era cobrada, tinha um valor, pequeno, mas tinha, né? E aí a gente estava com medo porque era num teatro de acesso só de carro, né, não tinha ônibus. Qual é a força motriz que podia, ou surgiu essa ideia de os porteiros que fossem acompanhados de seus familiares entrarem de graça? Lotou, lotou. Aquilo de verdade, aquilo me arrepia e eu conto com muito orgulho porque eu nem encaro como assessoria de imprensa, eu encaro como uma feliz presença teatral. Ali foi um negócio bonito. Porque dá medo, né? Você viaja. A gente sempre espera que tenha pelo menos metade da casa. Exatamente. Quando a casa vai, você fala assim, o que aconteceu aqui? Foi bonito, foi um encontro bonito. E a vida vai se construindo assim, né? Então o porteiro se construiu, obviamente, aí vamos ter um olhar mais pragmático, né? Quando a gente decide, não é o fato do Paulo ser um cineasta, de ter feito esse experimento comigo no teatro, ter percebido que eu já tinha uma inclinação natural para fazer esse personagem com muita propriedade, aí, óbvio, né? Nós falamos tanto hoje de lugar de fala, de representatividade, representatividade, eu estou dentro desse lugar, né? Eu sou um migrante nordestino, né? Então eu entendo exatamente que percurso é esse, né? Depois do terceiro ano de peça, a peça não parava, ela só acendia, a gente começou a aumentar o tamanho do teatro porque estava pedindo mais público e tal. Eu falei, se dá filme, Lino, o que é que você acha? Falei, acho que nós vamos fazer um filme, Paulo. E aí, três anos depois, estreia o porteiro do filme em todos os cinemas. Que está agora nos cinemas espalhados por este país com um grande elenco. Trailer do porteiro, é muito divertido de assistir. Como é que foi juntar essa galera linda para fazer o porteiro no filme? Olha, foi um presente porque tinha uma máxima que começou a circular no set de filmagem que era, gente, isso aqui não é trabalho, isso é a festa do Lino. Era a festa do Lino porque o elenco são todos os meus amigos, né? Exceto o Maurício Manfrini, né? O que todo mundo reconhece como Paulinho Golgó. Manfrini, querido, ele era, eu sou muito amigo da Cacau Protáss, eu sou padrinho de casamento da Cacau, nós somos, temos uma relação de irmãos, tamanho nosso afeto. Cacau fez domésticas comigo nessa primeira imersão no universo nordestino buscando essa questão do migratório. Mas aí, nós queríamos o Manfrini para fazer o filme, era um pedido da distribuidora, e aí, automaticamente, como eu estava cercado por amigos, imagina, Cacau Protáss, Rosane Goff, Juliana Martins, Andréa Veiga, Sueli, todo mundo eu conhecia, sabe assim, tipo, é pessoas que eu tenho relação. E aí, você fica um pouco na dúvida, né? como é que vai ser? Aí eu cheguei para Cacau, falei, Cacau, você é minha irmã. Cacau já trabalhou muito com o Manfrini, né? Na televisão, já fez dois ou três filmes com o Manfrini e tal. Falei, Cacau, Manfrini, Manfrini é sensacional, Lino, Manfrini é nosso, Manfrini é, porra, é irmão. É que ela chama o Manfrini agora. Espera aí, pegou o telefone, nós estávamos em São Paulo, eu estava fazendo peça lá, ela também, nós encontramos, estava no almoço, ela pegou o telefone na hora, tá? O Lino está te ligando, meu amigo, não tem essa, você vai fazer o filme do Lino também. Cara, mais ou menos isso que aconteceu, então, quando o Manfrini topa, o Manfrini já vem com essa atmosfera, ele estava com a agenda enlouquecida, nós separamos a primeira semana para ele, que eram muitas cenas minha e dentro, imagina, eu comecei gravando com cara que eu tinha menos intimidade, é aquilo que você viu no trailer. É, é fabuloso. Nós pareciamos que já tinha uma relação, tamanha é a generosidade, a gentileza, o Maurício Manfrini, meus queridos, o Paulinho Gogó, é sensacional, é um comediante extraordinário e uma pessoa de uma qualidade rara. Mas todo mundo se gostava, todo mundo se curtia, então, o Porteiro está recheado disso. Tá vendo? Olha só, está em cartaz, gente, está em cartaz agora, vai na internet, pega o celular, vê quais são as salas de cinema na sua cidade para você assistir o Porteiro, o filme, e aí você vai entender por que a gente está falando dessa obra de uma maneira tão apaixonada, né? Bom, falamos do Porteiro, você falou aí de Andréa Veiga, eu sei que eu estou devendo uma visita ao Rio de Janeiro para a gente ir para um restaurante para trocar uma ideia com a Andréa Veiga, só um aposto, um pequeno vocativo. A Andréa Veiga é a Paquita Mor, é a primeira Paquita do Show da Xuxa, é a Paquita única que todo mundo sabe que é Paquita porque existiu essa mulher um dia na manchete que se chama Paquita. Ela inventou a profissão. Ela inventou a profissão. Ela inventou a profissão. Desculpa, século XX, XXI, Paquita só nasceu ali, tá? O registro com a Andréa Veiga. Vai rolar. Vou para o Rio com calma, vou para o Rio com calma para a gente se encontrar e fazer esse rolê porque também admiro muito ela como atriz, ela está em cartaz agora numa novela, né? Ela está fazendo Reis na Record TV, está muito bem. E você viu o documentário da Xuxa? Vi, claro, estou assim, estou a dar a Andréa no primeiro episódio, né? Eu falei, Andréa, poxa, a mulher explica a trajetória dela desde a Manchete. Aquele é fantástico, aquele é muito fantástico. E você falou uma coisa, né? Para quem não é do Rio de Janeiro e acompanha a televisão, às vezes é muito difícil entender essa divisão de quando um ator está fazendo uma novela na Globo, quando ele vai e faz uma novela na Record. É porque os canais, para quem está de longe, parecem distantes, mas Record é Vargem Bonita. Vargem Grande. Vargem Grande. E Globo, Curicica, Jacarepaguá. Gente, é o quê? 20 minutos de carro? É uma reta só, na verdade. Não sai da reta. Você segue a estrada dos bandeirantes, só isso. Porque para quem está longe, parece que, cara, saiu da Globo, foi para a Record. Sheet, eles só... Vizinhos. É, de fato, né? Vizinhos. E como é um mercado audiovisual muito recorrente, você também é um profissional muito recorrente em obras de ambas as casas. E você tem noção de quantas novelas você fez, de quantas novelas, minisséries você atuou? É muita coisa, velho. Não, é. Porque toda hora você tem em um canal diferente. Graças a Deus. Toda hora. Tem, tem, tem esse lugar. É muito comum, minha mãe falava assim, eu vi aquele teu amigo na novela das seis. Eu falei, é o lindo, só pode. É, é. Que coisa fantástica. isso, eu tinha muita vontade. Quando eu chego no Rio, óbvio, o grande desejo era fazer televisão, experimentar a TV, né? E começou cedo, assim, eu não lembro a primeira coisa que eu fiz, eu acho que foi Aquarela do Brasil, foi um seriado. 2000. 2000, é, por aí. Logo no comecinho também. Legal. Mas teve a geração linha direta, né? Assim, tipo, eu fui rei de linha direta, gente. Olha só, gente, só que ele era o bandido de boa, eu era o bandido peba, porque eu fazia figuração especial, tá vendo? Como é que é a vida? Eu, eu era, eu tava sempre nas cabeças. Ou eu matava, ou era os cortejados, entendeu? Então, eu fiz muito linha direta, cara, eu fiz muito, eu fiz muito, eu não lembro. Linha direta é uma coisa que eu não sei mensurar. Mas não tem mesmo, sabe por quê? Eu devo ter feito uns 15. E eu, no quarto, eu falo, ah, cara, ah, pagou muita conta, gente. Nossa, né? Pagou, pagava pouco, porque era o programa o meu cachê, mas cara, vou te dizer, aprendi o que que era plano, contra plano, observar o que que era grua, função de grua, gravando linha direta. Claro. Porque eram situações meio apoteóticas, misteriosas, então tinha uma direção de fotografia legal ali. Tinha, não, e tinha exatamente essa questão de, 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 utilização de diferentes equipamentos, né? Trilho, grua, sted, mas a primeira coisa que eu corri com o sted de cama me perseguindo foi em linha direta, porque tava sendo perseguido no matagal, não sei o que, olha Lino, aqui tá a câmera, você vai, vai correndo, que o cara vai atrás de você, pode ir, tá? Não para, porque o cara tá de, cara, sensacional. Pra mim foi escola de TV, escola de TV. Aprendi muito. E você sabe que antes do linha direta, muitos colegas como nós tinham como escola de TV, ou você decide, porque dentro da linha de show era muito parecido o formato. Exato, exato, exato. Que coisa bacana. Resgatavam tragédias, né? É, exatamente. Você se destacou numa novela da Record como o Xavier, Amor Sem Igual, que foi uma novela que enquanto todas as outras estavam sendo repetidas, ela se manteve inédita na pandemia. Exatamente. Como foi isso, cara? Cara, foi lindo, assim. Eu tenho uma relação muito, muito feliz com a Record, né? Também muito boa com a Globo. Enfim, por isso esse trânsito constante. Sim. E na pandemia, a Record tinha me contratado pra fazer essa novela. Antes da pandemia, eu lembro. Havia o contrato pra fazer Amor Sem Igual. Nós começamos a gravar e aconteceu a pandemia. A Record nos mandou pra casa, ficamos três meses sem gravar, mas tínhamos uma frente, etc e tal. Então, resumindo, todas as novelas caíram todas as duas emissoras que não tinham muita frente, começaram a reprisar outras novelas e a Record continuou com alguns capítulos inéditos ainda de Amor Sem Igual, né? Se estendeu ali, sei lá, mais uns 30. Então, ficou sendo a única novela em capítulos inéditos. E eu tive a sorte, cara, foi a novela, essa foi a novela que eu fiz inteira, né? Enfim, Gênesis foi uma ou outra. Eu fiz algumas na Globo também, Malação, totalmente demais. Enfim, fiz seriado também com a cara do pai que eu fazia um porteiro também e tal. Mas, aconteceu uma coisa no Amor Sem Igual que é aquela coisa muito característica da novela, né? Que é a Cristiane Fridma, que era a autora. Era um personagem, a princípio, com a sinopse muito pequena. Era a menor sinopse que nós tínhamos dos personagens. Mas, da autora, ela está te observando no desenvolvimento da novela. Fazia um motorista, né? O Xavier era um motorista do Ron Alba e tal. Então, era muito comum quando o patrão pergunta, você fala assim, senhor, né? Sim. Eu comecei a mudar um pouco para perfeitamente, senhor. Isso era uma expressão que eu usava. Em vez de sim, senhor, não era perfeitamente, senhor. E aí, a Cristiane começou a absorver isso no texto. Ela já não colocava mais sim, senhor, pra mim. Ela colocava perfeitamente, senhor. Falei, gente, olha, que coisa interessante. A autora está olhando para o Xavier, né? E aí, mudado, no meio da novela, ela começou a mudar. O Xavier começou a ter uma curva que eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? E criou-se uma tal cena que o Portal Conteúdo acabou noticiando isso. Porque foi boa. E foi muito. O que se divulgou é exatamente o fato do personagem ser pequeno e ter tomado essa dimensão. Foi um plot. Exato. E aí, o Xavier acaba virando um dos vilões da história. Que massa. Do nada, assim. Só que antes disso, o Xavier, ainda parecendo não ser um dos vilões da história, é acusado pelo patrão de ter cometido algum delito, alguma coisa nesse sentido. E eu vou para a cadeia e sou, enfim, massacrado. Os caras me torturam, etc e tal. E é aquela cena que você fala, uau. É um cenão. Um cenão. E aí, foi muito bacana porque foi eu, o Thierry Figueira, que ficou meu grande amigo depois dessa cena, e um outro ator. Nós nos conversamos muito dias antes sobre a dimensão dessa cena. Eu tive a preparação com a Fátima Toledo para um trabalho. E eu acho que o método da Fátima, ele serve muito para determinadas questões. Eu não sou do tipo que jamais. E eu acho que o ator tem a escolha de fazer um trabalho com a Fátima preparando, estudar com ela no curso ou não. É uma opção. São métodos. Eu acho que o método funciona para algumas situações. Por exemplo, essa, eu falei, esse método vai funcionar muito. E aí, foi o que eu combinei com o Thierry e com os outros dois que me espancavam. Falei, queridos, vamos lá. Vamos para valer. Com todo cuidado, mas vamos para valer. Me surpreendam, que é onde a gente vai acontecer melhor. E foi, cara, e foi bonito. Foi a primeira vez que eu estive no set de televisão que eu vi o set parando, sabe assim, tensionando o set. dali a gente falou, cara, eu acho que isso deve ter ficado interessante, pelo menos. Que bacana. E foi lindo. Depois a repercussão foi muito bacana. E daí para frente, a Cristiane começou a escrever cenas mais longas para mim. E aí, Xavier virou filha da mãe no final. E aí, eu soube, lendo uma notícia nesta semana, que há um bigodinho de milhões que você não permitiu retirar o seu bigode para a novela atual das seis, porque você tem O Porteiro e outros trabalhos que são a sua marca. Cara, o pior que essa história está correndo, assim. Eu cheguei para gravar uns capítulos de Amor Perfeito e desde 2012 que eu assumi esse bigode, definitivamente. Antes eu tirava, colocava, tirava, colocava. 2012, quando eu fiz Doméstica. Sim. E a partir de Doméstica, eu comecei a trabalhar, a coisa começou a tomar mais volume. E era, assim, variavelmente quando me ligava um produto de elenco, depois eu comecei a ter meu empresário e mesmo assim meu empresário já chegou para mim e falou, olha, não tira o bigode. Ponto. Não tira o bigode, só tira quando eu te pedir. Não faça isso sem que eu te peça. Falei, ok, tá combinado. E quando me ligavam diretamente, primeiro perguntou, oi, Lino, tudo bem? Como é que você está, querido? Você está no Rio? Onde é que você está? Está disponível? Não sei o que tal. Você está de bigode? Isso começou a virar uma recorrência, sabe assim, tipo, falei, cara, essa galera não está querendo o Lino, está querendo o meu bigode, né? Eu falei, opa, então vamos lá. E isso, eu falei, eu não vou deixar de trabalhar, tirar o bigode, parar de trabalhar. Eu chego para fazer amor perfeito, não tinha passado por caracterização, cheguei na hora quando eu sento na cadeira do maquiador, ele falou, ah, vamos dar uma ajeitadinha aqui no cabelo, tirar o pé, não sei o que. Ele e o bigode, podemos tirar, de jeito nenhum, meu amigo, se você tirar meu bigode, eu vou parar de trabalhar, isso aqui é o meu sustento, entendeu? Imagina agora, tu divulgando o porteiro sem o bigode, não tem o cara que o porteiro. Não termina a possibilidade. Você, jovem, que está começando a sua carreira em artes cênicas, preste atenção nisso que esse homem acabou de falar, isso é sobre autocuidado, isso é sobre autopromoção, isso é sobre produzir sua carreira, cara, é pensar no futuro, é previsibilidade, não é não? É. Tá vendo? Eu falei que essa conversa ia ser de boa, rápida e cheia de informação. Tá acabando, Lino. Já? Olha que louco, né? Como uma boa conversa tem que ser. É, é. E aí agora, você está voltando para o Rio, você está, na verdade, anunciando o filme em diferentes partes do Brasil. Qual é a expectativa aí para o porteiro o filme? Olha, estou muito, muito, muito feliz com o resultado do porteiro o filme. É um filme que me enche de orgulho, mesmo assim, sabe? Está ali os ingredientes que eu acredito, sabe? Que é humanidade, delicadeza, humor, alegria. É, eu me reconheço dentro daquele filme. E os meus amigos e aqueles atores incríveis, admiráveis, né? todos compraram essa ideia. E o Paulo é um cara que ele gosta desse humor sutil, humor delicado, do humor que tem cuidado ao abordar o outro. Não vale tudo pela piada. Essa é a máxima do Paulo. Então, isso foi impregnado no nosso sério. Então, estou feliz para caramba. O que é que eu quero do porteiro? Eu quero que todo mundo assista o porteiro, quero que todo mundo se divirta com o porteiro. Eu quero abraçar também todos os porteiros desse Brasil, porque é a eles, sobretudo a eles, que eu devo esse filme. Meu amigo, muito bom te rever. Muito bom te rever aqui no Tailândia Podcast, que fica exatamente entre duas cidades de periferia de Brasília, Aguatinga e Ceilândia. Por isso o nome Tailândia. Muito bom. Te receber aqui neste entre-lugar é também uma síntese do teu trabalho e isso me deixa muito mais lisonjeado quanto a presença, porque são nos entre-lugares, que as boas histórias acontecem, que os bons caos surgem e que isso te sirva como força motriz para futuros trabalhos. Eu estou bem feliz de te receber aqui, Lino, de verdade. Igualmente. Eu fico muito feliz pelo nosso reencontro. Ele é só mais um de uma série de todos que virão por aí, inclusive um jantar com o André Veiga. E lá, e lá, e lá. É isso aí, meus caros. Este foi mais um episódio do Quem Faz Arte, um projeto do Tailândia Podcast e portal Conteúdo, sempre com entrevistas com agitadores culturais de Brasília e de outros estados do Brasil. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho